O combate se quebraram 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 Você já está em volta de irritado? Não. Irritação forte? Eu não sei parar nem o momento, se eu tiver 100 mil no amigo e deixar na bola, é lente. Não adianta discutir que é lente. Não tem pernete. Não tem pernete. Eu não quero perder. É, a gente pode. Essa é a tese do biquineiro. Essa é a tese do biquineiro. Pode gravar. Falta aí. Testei aqui, o cachorro está lotado. Levou a bola aqui atrás, te equilibrou, vai atrás de novo. Liga, se correr para o outro. Viu, caiu. Viu, caiu. Viu, caiu. Bate. Interessante. A batida tem que ser afetando. É igual o cara que tem lento, assim. Tum, já estou voltando. Essa é a diferença. Eu não tava de um jeito. Eu bato de um pra cima. Eu não tô de novo. Eu não tô de novo. Eu não tô de novo. Tá por cinco minutos, pô. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser até de sete horas sem fazer nada. Não, eu não tô de novo. Tá com uma hora de uma exploração, cara. Tem que ser uma exploração. Tem que ser uma exploração. O que é isso? Foda-se! Calma aí, foda-se! Foda-se! O que é isso? É um truque, tá? Eu acho ele é de boa É, eu acho ele é de boa É, eu acho ele é de boa Um sou eu Um sou eu Um sou eu Não, eu peguei a quadra aqui Um sou eu Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Entendeu? Olha só Achei de dois Leonardo, esse é o mesmo. O que é isso? 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 O que é isso?